Hoje nós vamos falar de amor. Hoje o nosso assunto é o amor. Porque o que resume efetivamente aquilo que vamos falar hoje é o sentimento maior que rege o universo. Diz-nos a doutrina espírita que Deus, o soberano Senhor, o Criator de todas as coisas, nos criou por amor. E ao criar a todos nós, dentro da expressão do seu amor divino, ofereceu a todas as criaturas o dom de viverem para todos sempre, a possibilidade de se tornarem cada vez mais inteligentes, capazes e mais aptas à compreensão da sua lei divina. E fez com que, através desses instrumentos, os Espíritos pudessem caminhar progressivamente pelas suas experiências rumo à felicidade. Nesse grande mecanismo da vida, que impulsiona os Espíritos pela senda do progresso, oferecendo aos homens a possibilidade de entenderem como que se dão essas questões referentes ao nosso desenvolvimento, nós vamos ter o surgimento dos vínculos entre os Espíritos. Nós éramos, na verdade, todos estranhos entre si, quando nós fomos criados. Nós não fomos criados aos grupos, nós não fomos criados em pacotes. Nós éramos todos almas absolutamente individuais e estranhas. Um não conhecia o outro. Mas foi nesse processo de convivência, foi no experimentar das mesmas provas, foi no viver do mesmo espaço que nós desenvolvemos pelos outros determinadas vinculações que fortaleceram em nós os sentimentos dos vínculos, dando origem àquilo que nós chamamos de laços de família. Os laços de família não foram determinados por Deus. Nossos pais, irmãos, filhos, esposas, netos, todos não são Espíritos que foram criados já consagrados a nós. Nós que desenvolvemos essa afeição e que criamos em função das vinculações que temos os laços de amor que justificaram o surgimento das nossas famílias. Então, a partir do momento em que nós tivemos uma experiência, em que conhecemos alguém, e esse alguém se tornou simpático a nós, nós tivemos como consequência dessa simpatia, deste sentimento de afeto, o chamamento desse indivíduo para que ele se incorporasse no nosso grupo familiar. Então, o que são, na verdade, as famílias? Ah, as famílias. As famílias são, na verdade, a reunião de Espíritos que possuem fundamentalmente três tipos de vínculos. O primeiro desses vínculos são os vínculos de amor, os vínculos de afeto, as histórias relacionadas com o amor que nós trazemos do ontem para o hoje. Então, antes de nós renascermos, quando vamos fazer a programação das nossas famílias espirituais, nós desenhamos quem serão nossos filhos, nossos cônjuges, pais, irmãos, a partir dos amores que nós possuímos. Quem nós amamos? E esse amor, que é muito mais profundo e longo, ele é muito, muito mais existente do que aquilo que a gente pensa que ele seja, ele nasceu muito antes do que nós pensamos, ele constitui os nossos vínculos familiares. Então, nosso pai, nossa mãe e irmãos não são Espíritos estranhos para nós, eles são, via de regra, Espíritos que têm vínculos anteriores. Nós possuímos um laço de afeto com esses Espíritos, e por isso é que fazemos as nossas famílias ligadas a eles, justificando essa intensidade de afeto em que uma mãe é capaz de entregar sua vida por um filho, em que a gente se sacrifica por um ente querido, que a gente se emociona, que a gente faz qualquer coisa para ver o outro feliz. Essa é uma característica típica da anterioridade dos laços que vinculam os Espíritos, dando razão para a intensidade do afeto que nós devotamos às pessoas. Mas não é só esse o tipo de laço que tem. Existe um segundo tipo de laço que também acontece na vida e que, de repente, nas nossas famílias, esses laços também podem estar presentes. São os laços de desafeto, laços de desamor, laços de ódio, laços de mágoa, que fizeram com que determinados indivíduos renascessem dentro do nosso lar. Em que sentido é isso? Eu tenho alguém hoje que eu odeio muito. Eu não gosto dessa pessoa. Eu nutro um ódio ferrenho por essa pessoa. Tenho muita raiva desse indivíduo. E não há nada que faça eu perdoar o que ele me fez. Eu vivo noite e dia lembrando do mal que ele me produziu. Eu odeio, 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 odeio. Então, eu caminho a minha vida inteira carregando esta pessoa dentro do meu coração. O mal que ela me fez lá atrás caminha comigo. Então, eu arrasto na minha vida a presença desse meu desafeto todos os dias que eu vivo hoje. Quando eu vou dormir, que eu fico pensando no que ele me fez ou no que ela me fez, me vem um ódio tão grande e eu digo, você nunca vai ser perdoado. Você não merece perdão. eu vou odiar você. Enquanto eu existir, eu vou odiar você. O que está acontecendo? Eu estou vinculando também essa pessoa à minha história. Do mesmo jeito que o primeiro tipo de laço é um laço de amor e que vinculou os Espíritos e trouxe essas pessoas para compor a minha equipe doméstica, o ódio faz a mesma coisa. Depois que desencarnamos, que percebemos que foi uma grande tolice não ter perdoado, porque nós não conseguimos ser felizes com o coração pesado, é impossível ser feliz sem amar, nós nos damos conta, meu Deus, eu deveria ter amado fulano, meu Deus, eu não podia ter carregado tanto ódio, porque por esse ódio, hoje eu sou infeliz. Meu Deus, meu Deus, não sou feliz porque odiei, não sou feliz porque odiei. E aí eu começo a fazer um trabalho de mudança, porque eu preciso perdoar para ser feliz. eu faço um trabalho no mundo espiritual, de mudança interior, para que eu consiga vencer esse bloqueio. E depois de anos e anos no mundo espiritual, eu digo, eu consegui perdoar o meu sócio, consegui, eu fiz um esforço danado, mas eu consegui. Eu já não estou mais com ódio dele, por ele ter me roubado, por ele ter levado a minha mulher, por ele ter me jogado no manicômio, por ele ter levado todos os meus filhos, ficado com todos os meus bens. Eu consegui perdoar. Estou tranquilo já. Nossa! Já consigo conversar com ele, meu coração está lavado. Mas está mesmo lavadinho, esse coração? Não ficou nem um pouquinho de desamor nele? Não, perdoei. Vamos saber se é verdade. Quando nós compusermos a sua equipe doméstica, junto dos amores que você tem, nós vamos levar o seu ex-sócio para ser seu irmão na próxima existência. Ele vai ser o seu irmão. Você vai ser pobre e vai dividir o mesmo quarto com ele. Vai dividir as roupas, mesmo desodorante. Vocês vão ter que dividir as coisas, porque vai ser uma família com poucos recursos. Então, muitas das coisas, você nem vai ter só seu. Cinto, calça, roupa, camisa, sapato, vai ser dos dois, porque vocês vão ser gêmeos e vão dividir a vida o tempo todo, mas ele é o seu grande inimigo do passado que vai renascer bem pertinho de você. Olha o que está acontecendo nessa circunstância. A família sendo montada por um segundo tipo de laço, o laço de desamor. E a gente renasce, mas a gente perdoou. A gente disse lá no mundo espiritual que tinha perdoado. Às vezes dá certo. Quando a gente renasce, a gente renasce realmente tendo perdoado o outro. Então, a gente atravessa a existência tranquila. Porque, apesar do outro ter nos feito mal, a gente conseguiu, de fato, vencer. Essa dificuldade está bem hoje. Mas tem outras vezes que não está. A gente jura que mudou, mas não mudou. Jura que perdoou, mas não conseguiu perdoar. E quando chega do lado de cá, que vem o esquecimento do passado, eu digo, não sei o que é tempo esse meu irmão. Dá uma raiva dele. Nossa! Não aguento morar com ele. E ele usa o meu desodorante, ele usa a minha calça, as minhas coisas, ele deixa tudo sujo. Pois é. Às vezes, o nosso desamor pode atravessar de uma existência para outra. E nós podemos ter, na condição de desafeto, um pai, um filho, um irmão, uma mãe, uma filha. Então, os nossos dramas do desamor do passado podem aparecer hoje na nossa nova existência. Se foi um ódio de ontem, pode ser pai, mãe, filho, irmão. Pode ser um monte de coisa. Só não pode ser marido, né? Difícil você ter um cônjuge que foi seu inimigo do passado. Porque você não vai ter liga para poder se ligar a essa pessoa e casar com uma pessoa que você odeia. Casamentos são mais motivados por dois sentimentos. Ou é amor mesmo, ou é mágoa. Porque a mágoa é um amor adoecido. Toda pessoa que sente mágoa, no fundo, no fundo, tem um sentimento positivo pelo outro. Por isso que está magoado. Porque ama e não está sendo correspondido no que quer. Aí eu crio mágoa. Mas existe um amor ali embaixo. Então, a gente pode, de repente, até casar com alguém que a gente tem mágoa. Mas casar com um inimigo está difícil, porque há uma rejeição muito grande na relação com essa pessoa numa próxima existência. Então, ó, dois tipos de laço aí. nós temos os laços de afeto dos meus amores do ontem e os laços de desafeto que é receber na minha família aquele que eu não consegui perdoar e que ele renasce dentro da minha casa. Para que eu aprenda, através da nova existência, chamando-o de irmão, chamando-o de pai, chamando-o de mãe, chamando-o de filho, exercitar novos sentimentos para que essas pessoas se reorganizem emocionalmente e a gente consiga vencer os bloqueios que a gente tem. E não reclame do que eu estou dizendo. Não reclame de ter um inimigo no seu grupo familiar. Diga, ai, meu Deus, já pensou fulano renascer na minha casa? Ai, mas é muito chato. Não reclame. Porque tem coisa pior do que isso. Pior do que o inimigo renascer na sua família para que ele possa estar dentro do seu lar, misturado com seus entes queridos, com as pessoas que são seus afetos, é uma circunstância pior. É você renascer na família dele. Porque, por enquanto, você está cercado dos seus amores, dos seus afetos. O pior é quando nós nos deslocamos do nosso grupo familiar para renascer na família do outro lá. Então, nós somos vinculados a um, mas somos estranhos para os outros. É uma condição familiar bem mais complexa. É por isso que existem três tipos de laço. Laços de amor, laços de desamor e o terceiro, que é o laço pela natureza das provas. Eu não conheço esse espírito. E por que ele renasceu no meu lar? Porque ele tem vínculo com outro familiar que não é comigo. Para mim, ele é estranho, mas ele tem vínculo com meu irmão. Por isso que ele nasceu na minha casa. Nós somos cinco irmãos. Desses cinco, tem um que é inimigo do outro. Por isso que eles nasceram juntos. Os outros três são todos afins a um desses dois irmãos que são inimigos. Então, tem um aqui que não é do grupo familiar. Está pela natureza das provas, envolvida numa família que lhe parece estranho. Essas circunstâncias também podem acontecer. Nossos laços de família, portanto, são criados por três opções distintas. Os laços de amor, os laços de desamor ou os laços que não vêm do ontem, são construídos agora, quando nós aportamos na família, sem termos conhecimento prévio dos familiares, mas pelo tipo de prova que aquela família irá passar, nós renascemos naquele grupo. Ah, essa família vai passar por um processo de ter muitos irmãos e ter pobreza. Então, você vai nascer nela. Você não precisa ter vínculos espirituais. Vai renascer com eles pela natureza da provação que a família vai atravessar. Dito assim, do ponto de vista filosófico, é tão interessante, e até tão simples de entender. Ah, os laços é isso mesmo. É o laço de amor, de desamor, e os laços que são do presente. O problema é viver isso. O problema é experimentar isso na prática. É encarnar e olhar no grupo familiar e dizer, meu Deus, não tinha um grupo assim melhor, não, que se eu me pôr. Tinha que ser nessa família com essas pessoas tão difíceis. Meu pai do céu, eu não suporto minha mãe, eu não aguento meu pai. Eu tenho ojeriza do meu irmão, eu não gosto de estar perto de nenhum deles. Eu nasci na família errada. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ou, ao contrário, eu olho e digo, não sei por que esse meu filho eu não consigo abraçar. Eu consigo ter naturalidade na relação com todos os outros, mas com esse parece assim que tem alguma coisa que não deixa eu abraçar. Ou o reverso da medalha. O filho que olha o pai com desconfiança e diz, não suporto, meu pai. Gosto demais da minha mãe, mas meu pai não passa na minha garganta. Eu tenho raiva dele. Essa circunstância é muito mais comum do que a gente imagina. Os conflitos familiares, os dramas em família são muito comuns, porque às vezes nós queremos até fazer uma família harmônica, mas nós sentimos um certo bloqueio nos afetos que a gente deveria ter. Nós olhamos com desconfiança para os nossos entes queridos e isso produz em nós uma série de sofrimentos desnecessários dentro das nossas almas. E é por isso que a doutrina espírita vem em nosso socorro colocar as informações do consolo e esclarecimento que ela possui para harmonizar as nossas emoções, para aclarar os fenômenos diante de nós, para que a gente entenda o mecanismo dos laços de afeto e possa compreender esses vínculos entre pais e filhos e esse intrincado problema da relação entre aqueles que são ingratos com os seus pais e as relações difíceis que se apresentam dentro dos grupos familiares. Como que a gente entende tudo isso? Segundo o que o Espiritismo diz, e não é difícil de compreender, nós renascemos com um grupo familiar que está conosco pelos laços de afeto porque nós já amamos essas pessoas. Elas constituem um amor. É tão natural abraçar, beijar e estar perto, guardar uma comida para essa pessoa, lembrá-lo quando está na rua, dizer, vou levar isso aqui para fulano, gostar de dar um presente, gostar de cuidar do outro. É tão natural e espontâneo, por quê? Porque são afetos já consolidados, são amores antigos e que hoje a gente está novamente experimentando isso. Então a gente sente uma naturalidade no amor. Consequentemente, é fácil sentir que, para que a gente consiga fazer com que a gente enxergue esse fenômeno, a gente diga assim, ah, então é por isso que essas coisas acontecem? São amores do passado? Sim, são amores do passado. E se eu tenho alguém que é meu amor do passado, o que me compete fazer para fortalecer os laços de amor? A resposta só tem uma. O que eu tenho que dar para quem eu já amo para consolidar o afeto? Eu tenho que dar amor. E quando eu percebo que eu olho com desconfiança, meus entes queridos, quando eu percebo que eu não tenho espontaneidade no afeto, quando eu deito para assistir televisão e o dedinho toca no dedinho do outro, a gente faz um esforço para não tocar, porque a gente não tem espontaneidade no toque, não tem espontaneidade no afeto. A gente chega no Natal, vai lá, abraça teu irmão, é Natal, abraça, e você vai, abraça aquilo, mas não é espontâneo, não vem da alma esse sentimento. São determinados bloqueios que se criaram dentro de nós e que nos impedem de sentir em plenitude essas emoções que deveriam ser sentidas de forma bastante natural. Por essa razão, portanto, nós vamos nos dar conta que é a partir dessa leitura que o Espiritismo nos oferece que a gente vai entender por que eu tenho desconfiança dos outros. Porque eles vêm de um passado mal resolvido. São Espíritos que, de repente, eu tive problemas de relacionamento, ódio, desamor, violência. E eles estão na minha casa hoje para tentar resolver isso. Ora, se eles são um laço de desamor do ontem, estão na minha casa hoje para eu tentar resolver isso, qual é o sentimento que eu tenho que dar para esses Espíritos para que eu resolva o meu problema? Para que eu não fique ainda mastigando essa mesma experiência em outras existências? Se eu continuar tratando mal, esse negócio vai prolongar no tempo. Eu preciso resolver isso. Estratégia para resolver? Amar. Então, olha que interessante. Para aqueles que eu já amo, eu vou oferecer amor. Para aqueles que eu ainda não amo, para que eu me liberte do processo de sofrimento e constitua famílias mais harmônicas, o que eu vou fazer? Eu vou amar também. Então, para quem eu amo, amor. Para quem eu ainda não amo, amor. Olha que eu tenho que dar o mesmo sentimento para duas situações que são bem distintas. É, porque se eu der amor para os meus inimigos, na próxima existência, mesmo que venham meus inimigos ou meus amigos, vai ser tudo ótimo. Então, eu vou retirar o peso da minha família. Se eu não fizer isso, na próxima eu vou ter mais gente complicada comigo convivendo. Então, o que eu quero é ser feliz? Então, vamos exercitar o amor. E para o terceiro caso? Aqueles que são almas estranhas, que eu ainda não sei se eu vou ter afeto ou desafeto, eu posso encurtar o meu caminho. porque se eu der desamor a ele, ele vira laço de desafeto e amanhã eu vou ter que tratar esse desafeto para que ele vire afeto. Para que isso não aconteça, a gente procura fazer a mudança desde agora. De que forma? Nós cuidamos de dar amor para os laços que são pela natureza das provas também. Então, em resumo, para os afetos, amor. Para os desafetos, amor. Para aqueles que são novas almas que encontramos amor. Então, é amor, amor e amor. Se a gente tem que dar amor independente dos laços, não vale a pena ficar investigando. Esse é laço de afeto. Aquele é laço de desafeto. Porque eu vou dar a mesma conduta para todos. É a entrega do amor que resolve o problema. Então, nossos laços de família existem para exercitar em nós o sentimento do amor. É isso que a vida está pedindo quando alguém comparece no nosso lar. Se nós fugimos dessa rota e entregamos desamor, a gente empurra para frente a solução. A gente cria problemas quando a gente poderia resolver de maneira mais prática se nós percebêssemos isso. O problema é que, como nós nem sempre temos a informação espírita, nós acabamos fazendo uma opção equivocada de dizer, pois eu vou dar o troco daquilo que o outro me deu. E, por conta disso, eu acabo perpetuando o meu processo de sofrimento e empurrando para frente a solução, quando eu poderia dar hoje a solução disso. Deus faz um trabalho de organizar a família. Diz, eu vou colocar aqui dentro dessa família os seus afetos e os seus desafetos, para você se resolver com eles. então é como se a família fosse assim, numa comparação grosseira, igual uma bisteca. A bisteca tem a parte gostosa, né? Da carne, mas ela tem uma ponta de osso também. Essa ponta de osso são os meus desafetos. E a parte da carne, são os meus laços de afeto. A gente tem que saber que as famílias têm isso mesmo. Elas têm, às vezes, a ponta do osso é até maior, às vezes a carne é maior, o ossinho é menor, a depender do esforço que a gente veio fazendo de ter menos ou mais inimigos no passado. Se eu for uma pessoa que tiver muitos inimigos, vai ser difícil fazer uma família harmônica. Porque na hora de montar o grupo familiar, tem tanta gente que tem problema conosco, que a tendência é que a família seja problemática. Então, para não ter uma família problemática, o que urge fazer? Amar, 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 amar e amar. Porque assim, a gente vai solucionando os dramas que a gente possui e tem muito mais possibilidade de uma família mais harmônica numa existência futura pela possibilidade que a vida nos concede de podermos fazer o encontro nosso com a nossa condição de compreensão do propósito da vida. Veja a importância do espiritismo nesse sentido. Mas são muitas as experiências no lar que os laços de família nos oferecem. E uma das experiências amargas que a gente pode encontrar no grupo familiar é a ingratidão filial. O que é, na verdade, a ingratidão filial? É o sentimento dos filhos de não serem capazes de dar amor aos seus pais. doído, né? Você tem uma vida de dedicação aos seus filhos, compreende muitas vezes a lição espírita dos laços de família, sabe o que é, mas mesmo você entregando amor para eles, você não recebe de volta. Você fez tudo o que deveria, senão eu sou espírita, eu conheço da lei das reencarnações, eu sei que a gente tem que amar as pessoas e eu fiz tudo o que eu pude para amar meus filhos, mas os meus filhos não me amaram, eles não cuidaram de mim, eles foram ingratos, eles foram ingratos por diversas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? A circunstância do abandono é uma circunstância. Às vezes, os filhos abandonam os pais, jogam no asilo, esquecem que eles existem, isso é um tipo de ingratidão filial. Situação número 2, eles não abandonam, mas eles maltratam, não jogam no asilo, mas em casa são tratados igual um cachorro, ou até pior do que um cachorro. De repente, os pais ficaram idosos, estão hoje sequelados por um Alzheimer, por um Parkinson, por um AVC, e eles ficam jogados num canto da casa, todos sujos, sem tomar banho, sem se alimentar, passando fome, passando sede, precisando que alguém venha e não fala mais, teve problema de fala, não consegue se expressar. Não tem ninguém para vir e dizer, pai, você está precisando de alguma coisa, você está com sede? Você quer um pouquinho de água? Eles ficam jogados o dia inteiro. Alguém deu água para esse velho hoje? E alguém vai lá e dá um pouco de água. Pronto, dá um pouco de água para ele. Quanta sede, quanta coceira a pessoa não passa. quanto o desejo de banho, quanta fome, quanta falta de afeto e de carinho, eles não experimentam jogados em cima de um estrado duro na beira de um quarto onde não tem mais nenhum colchão, apenas um pano que é colocado em cima de um estrado duro e a pessoa idosa fica ali jogada. Isso também são formas de ingratidão filial. Então, eu tenho o abandono, eu tenho o maltrato e eu tenho uma outra circunstância que é aquela na qual eu não abandono, eu não jogo a pessoa para ficar sem alimentação, mas eu, na verdade, trato a pessoa com muita grosseria. Eu trato com muita agressividade. Eu não obedeço, eu sou irônico, debochado, possuo uma conduta totalmente diferente daquela que o pai me ofereceu. Eu agrido a pessoa do outro pela forma como eu tenho de me comportar diante dele. É uma terceira circunstância de ingratidão filial. E, além dessas três, nós temos a quarta e última das circunstâncias, que é aquela na qual nós temos uma forma de viver que envergonha os nossos pais. Quando os pais estão num local, se você é o pai de fulano, ai meu Deus, foi o que ele fez dessa vez. Isso envergonha, isso os entristece e faz com que eles se sintam como que alijados da sociedade pela conduta que nós possuímos. Dos dez mandamentos, o único dos mandamentos que tem promessa é o mandamento do honrar, pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Observe que o mandamento não manda amar, pai e mãe. Ele manda honrar, pai e mãe. Honrar é menos do que amar, porque às vezes nós temos pais difíceis, pais problemáticos, pais que foram cruéis, que nos abandonaram, que não foram afetivos, que foram frios, indiferentes, despóticos, mas independente dos erros que os nossos pais possam ter cometido, nós temos que honrá-los. O que é honrar? Honrar não precisa amar, mas é dar honra a eles. É não deixar com que essas quatro coisas aconteçam. Não envergonhá-los na vida pela nossa conduta. Não abandoná-los em função da nossa rebeldia e da nossa agressividade, do nosso maltrato em termos de fala, da maneira violenta que nós tratamos. Três, não largá-los num canto da casa quando eles envelhecem em função das doenças. E quatro, não abandoná-los num asilo, por considerar que não temos responsabilidades com eles. Diz Joana de Ângeles que toda a decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Tomar uma decisão de ruptura, de vínculo, dessa forma, remarcar o encontro para o futuro em que esse mesmo pai volta para a nossa convivência e talvez ele não volte mas tão afetuoso como era antes. Essas circunstâncias decorrem do fato de que as nossas vidas são exatamente um processo de ajuste, de exercício em que a gente vai no curso do tempo exercitando o nosso amor. E dentro dessas circunstâncias é muito comum as pessoas perguntarem e o que que eu devo fazer diante do meu filho que é ingrato, diante de meu filho que me abandonou no asilo. Quando nós experimentamos o abandono e o desamor, se nós nos consagramos a ficar pensando só no mal que o outro me fez, nós adoecemos também. Porque mais importante do que aquilo que os outros nos fizeram é o que foi que eu mesmo fiz comigo com aquilo que os outros me fizeram. Então, se meus filhos me colocaram no asilo, a responsabilidade é dele. Ele responde para a lei e eu não posso me amargurar por isso, porque ele está marcado pela lei de causa e efeito para encontrar as consequências. Se eu odiar, eu crio vínculo e eu me condeno a estar numa próxima existência muito provavelmente perto dele. Mas se eu não guardo mágoa, se eu me desembaraço desse sentimento de desamor, se eu procuro compensações e sem ficar remoendo remorsos e ódios pelo abandono dele, eu me liberto e faço uma outra história sem a necessária e imperiosa obrigação de renascer próximo desse Espírito. E como é que ele vai se reeducar? Com outros, comigo não, porque quando a gente perdoa, a gente se retira do laço das reencarnações com esses indivíduos. É por isso que o perdão é tão importante. Quando alguém nos faz mal e eu odeio esse alguém e digo não vou perdoar você, nós temos seis consequências de não perdoar. A primeira é adoecer fisicamente. a segunda é que nos tornamos amargos e ninguém nos suporta. A terceira é que além de ficarmos amargos e insuportáveis, nós passamos a viver só no passado lembrando do que aconteceu, não vivemos o presente e portanto a vida passa e a gente não faz nada lembrando só da mágoa e do ódio que o outro me fez. A quarta consequência é a obsessão. Ganhamos uma obsessão miserável por conta da nossa conexão constante no pensamento negativo. a quinta é renascer com esse indivíduo na nossa família. Ele renasce dentro da minha casa porque eu odiei e ele nasce conosco. E a sexta a sexta não é ele renascer aqui é eu renascer lá na casa dele do lado de lá. O que desliga a possibilidade do reencontro é o perdão. Então se eu tenho um familiar que me machuca meu filho que me é ingrato que me abandonou no asilo meu filho que me deixou em casa meses anos jogado em cima de uma tábua gemendo de fome e sede sem que ele me alimentasse direito se eu desenvolver ódio por ele eu me vinculo. Então eu preciso fazer um trabalho para me desvincular para que eu não necessite ter a obrigação de renascer próximo desse companheiro. Mas tem que ser um perdão verdadeiro verdadeiro para que a lei diga você não precisa mais disso. Porque se for um perdão de boca do tipo óh, tá perdoado mas não me apareça nunca mais não vai resolver. E mesmo aqueles filhos que são difíceis que nos tratam com rispidez que são despóticos que se aproveitam da sua força física quando nós já estamos no declínio das nossas forças e nos agridem quando eles enveredam pelo caminho do crime pelo caminho do vício da droga de uma série de práticas que a gente eu não ensinei isso para ele mas ele seguiu por esse caminho que eu não não dei a ele essa essa sinalização meu Deus nessas circunstâncias a gente precisa considerar o seguinte nós não podemos guardar ódio da ingratidão dos outros para não vincular as nossas almas a eles mas se eu ainda não estou sequelado se eu ainda não estou abandonado no asilo a gente ainda convive na mesma casa e ele me é ingrato o que que eu posso fazer? não desista dele porque enquanto a gente está na condição de pai ou de mãe o nosso papel é um papel de educação todas as vezes que a gente tenha um filho que é difícil ingrato e você abandona o processo educativo você desistiu da capacidade de auxiliá-lo a crescer quando você desiste da capacidade de auxiliá-lo a crescer ele automaticamente se sente confortável e fica naquela posição sem motivação para mudar então nós não podemos abandonar a posição de pai a gente vai continuar orientando o tempo todo mas ele não é sensível não faz mal não abandone sua posição a gente não abandona filho não existe ex-filho a gente continua com o processo educativo o tanto que a gente puder porque sabendo que a gente sabe sobre a imortalidade da alma nós temos a compreensão de que se o espírito não se transformou durante a vida física depois da sua desencarnação ele vai ter a oportunidade de refletir e ao perceber que ele não foi grato isso vai impulsionar a marcha do progresso dele mas se eu desistir dele ele se conforma com a minha desistência e aí ele se coloca numa condição de vítima e desacelera a sua evolução ou seja não desistir do outro impulsiona o progresso mesmo que durante a vida inteira ele não demonstre nenhum tipo de modificação mas espiritualmente você vai colher os frutos do seu filho se eu desisto dele pelo meio do caminho eu estou desistindo de mim também eu paro de crescer e eu também diminuo a marcha do progresso dele quando eu não desisto dele eu continuo me aprimorando e ele também tem amanhã a possibilidade de cair em si e fazer a sua mudança espiritual essa é a grande e majestosa percepção que o espiritismo tem sobre todas essas coisas nos sinalizando efetivamente que nós precisamos estar atentos para não guardarmos ódios ou mágoa da ingratidão dos outros porque na verdade é através das experiências às vezes dolorosas que nós desenvolvemos potencialidades que nem imaginávamos que poderíamos fazer desabrochar nas nossas almas e só lembrando do quarto mandamento da lei de Deus lá diz o seguinte honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor o vosso Deus vos dará é o único dos mandamentos que traz uma promessa os outros são assim não matarás não furtarás não dirás falso testemunho esse tem uma coisa associada mostrando que aqueles que honram pai e mãe permanecem na terra que o Senhor o nosso Deus nos dará que terra é essa que terra é a terra prometida que local maravilhoso é esse que o Senhor vai nos oferecer para que a gente continue habitando esse local maravilhoso é o mundo de regeneração a terra prometida aqueles portanto que cuidam dos seus entes queridos que tenham cuidado de honrar seu pai e sua mãe de cuidar deles com desvelo e com atenção haverão de ter como consequência a sua permanência na terra no mundo de regeneração mas aqueles dentre nós que não conseguimos realizar esse trabalho que apunhalamos os nossos pais que os abandonamos que os ferimos que os agredimos que os envergonhamos durante as nossas existências são marcados para serem aqueles frios e indiferentes incorrigíveis não tocados pelo bem que poderão perder a concessão da permanência no planeta em virtude das suas condutas equivocadas portanto nesses tempos de transição em que vivemos é muito importante que estejamos atentos a esses sinais e façamos todo esforço para amar tanto quanto nos seja possível todos os entes queridos que as nossas famílias possuem e podermos perceber que nós na condição de filhos precisamos exercitar o processo da gratidão para que as nossas almas repletas da presença do amor nos nossos dias conceda aos nossos corações duas consequências maravilhosas a primeira a redução dos laços de desamor a redução das feridas emocionais nas nossas famílias a construção de famílias mais harmônicas a construção de lares mais felizes com mais vínculos de afeto porque teremos trabalhado as nossas emoções e a segunda consequência é a permanência nossa do planeta terra no mundo de regeneração lembremos para não nos esquecermos jamais que desde a época de Moisés ficou assinalado para todos nós que deveríamos honrar os nossos pais e as nossas mães para que se prolongassem os nossos dias na terra prometida no mundo de regeneração que o Senhor nos dará que possamos ter portanto excelentes esforços nesse sentido para sermos contados entre os bem-aventurados e oferecermos os nossos corações ainda que feridos e ralados mais plenos do amor que deveríamos viver pelo aproveitamento efetivo das lições que as famílias nos ofereceram boa sorte para todos nós nessa grande empreitada e portanto que Deus abençoe a todas as nossas famílias abençoe todos os nossos lares e promova em nossos corações a transformação que precisamos fazer para que alcancemos a graça de sermos contados entre aqueles que servem ao Senhor a graça